Olá, bom dia. Quinta-feira, 10 de março. Você confere agora as principais notícias do governo federal. Hoje a presidenta Dilma Rousseff vai ao Rio de Janeiro e vamos direto ao Palácio do Planalto saber mais da agenda da presidenta. Quem está lá é o repórter Leandro Alarcon. Oi, Leandro, bom dia. Oi, Daniela, bom dia. A chegada da presidenta Dilma Rousseff ao Rio de Janeiro está marcada para acontecer às 4 horas da tarde. Às 4 e meia, a presidenta faz uma reunião com a Fundação Oswaldo Cruz e logo em seguida ela visita o laboratório do Instituto Biomanguinhos. Ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia de inauguração do Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro. O retorno da presidenta aqui para Brasília está marcado para acontecer às 8 e 10 da noite. Daniele. Obrigada, Leandro, pelas suas informações ao vivo. Aprovada no Senado, redução de 39 para 31 o número de ministérios e secretarias da Presidência da República. A medida foi editada pelo governo em outubro do ano passado. Um dos objetivos é reduzir os gastos. A proposta agora segue para a sanção presidencial. A safra de grãos 2015 e 2016 está estimada em 210,3 milhões de toneladas. Levantamento divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, aponta que a produção deve ser 1,3% maior que a anterior. Isso equivale a 2,6 milhões de toneladas a mais na produção. O principal destaque é para a soja, que deverá atingir mais de 101 milhões de toneladas. 5 milhões a mais que na safra anterior. Como está a preparação dos Jogos Olímpicos? Para acompanhar de perto o trabalho, ministros de Estado estão indo ao Rio de Janeiro. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação será responsável pela meteorologia. Nesta quarta-feira, o ministro Celso Pancera esteve no Centro de Hidrografia da Marinha, em Niterói, para verificar o funcionamento de três boias que medem as condições do vento, ondas e salinidade da água. As informações vão ajudar os atletas durante as competições. Essas duas boias funcionam com energia solar e elas são altamente sensíveis. E já essa modelagem que fizemos de julho até agora serve para que os nossos computadores façam o desenho e a perspectiva de como estará a Bahia no período dos dez dias que serão utilizados para a parte da Olimpíada e depois seis ou sete dias no Paralímpicos. O ministro Celso Pancera também visitou a área que servirá de lazer para os visitantes. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, conheceu as futuras instalações da nave do Conhecimento Olímpica da Prefeitura do Rio de Janeiro, que fica ao lado do estádio Newton Santos, mais conhecido como Engenhão, e que vai receber provas do futebol e atletismo durante os jogos. A nave será um espaço para os visitantes conhecerem a história das Olimpíadas e do esporte, com foco na ciência. Estão previstos simuladores de esportes olímpicos e paraolímpicos, uma biblioteca digital e um jogo para descobrir qual esporte mais combina com o perfil do visitante. A previsão é que o centro entre em funcionamento em maio. Até o dia 17 de março, outros ministros de Estado devem vir até o Rio de Janeiro para acompanhar os preparativos em suas áreas para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. No dia 18, está prevista uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff para que eles possam relatar o que viram, os principais gargalos e as soluções encontradas. E para garantir a segurança durante os Jogos, 85 mil profissionais, entre policiais, bombeiros, agentes federais e militares, estão sendo preparados. O Brasil tem experiência em grandes eventos. As Forças Armadas trabalharam recentemente na segurança da Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude em 2013 e Copa do Mundo em 2014. Para as Olimpíadas Rio 2016, estão sendo preparados 38 mil militares, sendo que 20 mil vão atuar no Rio de Janeiro. Os outros 18 mil estarão nas cidades que vão receber Jogos de Futebol Olímpico. Os militares vão trabalhar integrados com a segurança pública de estados e municípios, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e com a área de inteligência. Ao apresentar o esquema de segurança das Forças Armadas para as Olimpíadas, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, disse que a ação dos militares em grandes eventos é clara. A atividade de defesa, de proteção da infraestrutura, das autoridades, de chefes de estado, isso já é uma atribuição mais vinculada ao Ministério da Defesa e às Forças Armadas. Uma parte do combate ou da prevenção contra o terrorismo, isso é parte da missão das Forças Armadas. Voltamos logo mais, às 11 horas, com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.